Fala galera, tudo bom com vocês? Maninho Nogueira, Martelinho de Ouro aqui passando pra deixar um recado muito importante aí pra você que sempre sonhou em se tornar um grande profissional no ramo do Martelinho de Ouro. Você que sempre sonhou em ser independente, em ter o seu negócio, ser dono do seu próprio negócio, então fica ligado nesse vídeo aí que eu vou tá passando uma grande informação pra você aí. Pessoal, eu tô com uma super promoção aqui no curso prático do Martelinho de Ouro aqui na minha oficina. Uma promoção imperdível, ela é somente pra maio e junho. Você que quer fazer o curso Martelinho de Ouro em maio, o curso Martelinho de Ouro em junho, fala comigo nesse número que vai tá aí que eu vou te falar o descontaço. É imperdível, imperdível mesmo. Vou te falar o descontaço que eu vou tá lidando nesse curso, o curso prático que você vai praticar nos carros, um curso onde você vai aprender em ambiente de oficina. Vai ver eu recebendo cliente, atendendo cliente, passando orçamento. Vai ver o professor trabalhando, ralando, ralando ó, pra ganhar o dinheiro, pra você ver que realmente como é o dia a dia do Martelinho de Ouro. Então, maio e junho, você que tem disponibilidade de fazer o curso, entre em contato comigo aí nesse número aí pra eu te falar o desconto. Não deixa de entrar em contato que eu vou te falar o descontarço, é imperdível, imperdível mesmo. Então, entra em contato comigo aí, esse é meu WhatsApp, a gente troca uma ideia, eu te falo o desconto e você vê aí se foi um descontão ou não. Uma observação, eu só tô com duas vagas pra maio e duas vagas pra junho. Então, se você se interessar, é bom você correr aí e falar comigo. Valeu, se inscreve no canal e até a próxima. Tem vídeo novo já já no canal.